Música Vem vamo pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamo com a gente, vem torcer, bola pra frente Sai de cabo, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Se essa rua fosse minha, eu mandava ladriado Tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro vazando Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamos com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamos com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Se essa rua fosse minha, eu mandava ladriado Tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro vazia Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem pra rua, vem pra rua Vem vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem vamos com a gente, vem torcer bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil